Ainda na Ilha do Maio, mais de 100 crianças de 5 escolas e associações culturais e comunitárias já beneficiam de apoio financeiro do Banco da Cultura. A música foi a atividade escolhida para beneficiar desse financiamento de cerca de mil contos. Os respectivos protocolos inscritos no programa Bolsa de Acesso à Cultura foram assinados pela responsável do Banco da Cultura na presença do ministro que tutela o setor. As crianças que aprendem música nesses estabelecimentos e associações recorrem-se, na maior parte, de instrumentos fabricados localmente e com os fundos disponibilizados vão poder melhorar essa vertente, mas também dispor de mais instrumentos convencionais. Na ocasião, fizeram uma apresentação das suas capacidades a partir de música clássica, mas utilizando os instrumentos e materiais rudimentares da que dispõem. Face ao que viu, o ministro da Cultura não tem dúvidas quanto aos impactos do programa na Ilha do Maio. Nós acreditamos firmemente que este projeto, em qualquer das escolas e em qualquer das comunidades, acaba por criar melhores cidadãos, muito mais que músicos ou artistas, cidadãos sensíveis à música, à estética, à beleza, no sentido de melhor contribuirmos e termos sensibilidade também para colocar na centralidade aquilo que dizemos que é o nosso diamante, que é de facto a cultura. O financiamento disponibilizado não é suficiente para as necessidades, mas o ministro da Cultura e das Indústrias Criativas diz-se convicto de ser possível melhorar. O financiamento que nós damos, temos consciência, que não chega para equipar totalmente as escolas, mas sempre que eu vejo situações do género, também peço à escola para que nos mande listas de instrumentos para que nós possamos ajudar no melhor equipamento das escolas. Alexandre Tavares é professor da Escola de Música da Calheta, uma das beneficiárias do financiamento do Banco da Cultura. Uma iniciativa bem acolhida, uma vez que a evolução dos alunos justifica, na sua opinião, mais e melhores apoios. A evolução tem sido normal. Alunos e meninos, tem meninos a partir de 10 anos, 17 anos, esse instante aplica nesses estudos e essa apresentação, capacidade de aprender música. O professor elogia os alunos, mas estes também estão satisfeitos com os mestres. Ernilson Ramos já leva seis meses a estudar música e quer continuar, mas pede mais apoios para a sua escola. Abertura Abertura Obrigado.